Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O tapense Itamar Carlos Pinzon Vieira, de 61 anos, foi encontrado morto em uma residência abandonada na rua João Pessoa, em Tapes, na tarde desta quarta-feira, 25 de julho. Conforme as informações, o falecimento de Itamar foi de morte natural, sem indícios de crime. A Brigada Militar e Polícia Civil estiveram no local atendendo a ocorrência. A residência foi isolada para a realização de perícia para detalhar as reais situações do caso. A polícia evitou o contato com os familiares para realizar a notificação do fato e providenciar os trâmites legais para o atestado de óbito.